Respeitável público, o Cirque do Dibray tem a honra de apresentar o maior espetáculo para o demônio segundo este planeta. Aê, futei esse circo aí, mano. Fica pronto, fica pronto no bagulho. Aê, o show tá pronto. Vai ser bravo. Nosso show vai começar, a atração não vai faltar, só artista de beijar, talento espetacular. Performando, performando, pra batéia delirar. Que japonês, também tem ilusionista, os caras desafiam as leis. Tá saindo da cartola vários gibris de uma. Vai que vai que vai que vai que vai. Um estrelando, um brilhando, que espetacular. Vai brilhando, um brilhando, é o Cirque. Vai que vai que vai que vai que vai. Vai brilhando, vai que vai estrelando. Espetacular, ó. Nesse circo tem os mestres cospem fogo. Os caras questionam a agressividade. É o Cirque. Aos contorcionistas lá, são de lá, se colher lá. Não dá nem pra acreditar, vendo os caras se dobrar. Se entortando, se entortando, vai se entortando. Tipo para de pescar. Alas de malabarista, apresento pra vocês. Tá certo? Homem-bala é muito zica, voa mais que um pombo inglês. Os palhaços, a gente fina, te faz rir com rapidez. Sou artista, é bem no idoso, e perna de mal pra vocês. Vai que 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 vai. Vai estrelando, estrelando, brilhando. E aí O que é isso? Deixem. Deixem em Alôcas.